Oi gente, tudo bem? Olha quem acabou de acordar aqui, gente. A Chloe. Ela tá super fofinha aqui na cama, né, com o pijaminha dela, com esse polvinho que ela gosta bastante também. E hoje eu vou gravar pra vocês a rotina da manhã da Chloe. E como ela acabou de acordar, né, eu tenho que preparar o café da manhã dela. Mamãe, faz vitamina de morango pra mim, por favor? Faço sim, Chloe. Eu vou aproveitar e já vou ensinar pro pessoal também, né, como que faz vitamina de morango ou de qualquer outro sabor também, né. Então, antes de eu ir preparar o café da manhã da Chloe, eu vou deixar algum desenho pra ela ir assistindo, né. Já coloquei aqui o desenho pra Chloe ir assistindo. Dessa vez, ela tá assistindo o moranguinho que ela ama. E olha que coisinha mais fofa assistindo aqui o desenho. Então, Chloe se comporta bem enquanto eu preparo o seu café da manhã, tá bom? Tá bom, mamãe. Eu já tô aqui na cozinha e eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu mudei umas coisinhas de lugar desde o último vídeo que eu gravei, que apareceu aqui a cozinha. E se vocês quiserem, eu posso gravar um tour, né, completo aqui na cozinha, um tour atualizado. Porque eu até troquei ela de lugar com a pia, mas enfim, gente, isso não importa agora. Agora eu vou explicar pra vocês como que faz a vitamina de morango. É claro, né, que é de mentirinho, então eu vou ensinar pra vocês como fazer vitamina pra bonecas. Mas pra isso, né, eu vou tirar aqui a cafeteira, a gente não vai precisar dela. E a gente vai precisar só do nosso liquidificador. Se você não tiver, pode usar o copinho ou a mamadeira da sua boneca. E é bem simples pra fazer. Vocês vão precisar de água, creme ou condicionador, como eu tô usando aqui. Tô usando o restinho do condicionador de bebê que eu tenho. E corante ou tinta rosa ou vermelho, né. Eu vou estar usando vermelho porque eu tô fazendo, né, esqueci de falar pra vocês, mas eu tô fazendo vitamina de morango. E se vocês forem fazer de morango, como eu tô fazendo, precisa de corante rosa ou vermelho. Mas se você estiver fazendo outro sabor, né, é outra cor. E se você não tiver corante nem tinta aí na sua casa, você pode pegar uma canetinha, pintar o papel higiene com uma folha de caderno normal com a canetinha e colocar na água, que vira um corante caseiro. Mas agora, vamos fazer essa vitamina. Pra isso, eu vou tirar o liquidificador aqui, né, a jarrinha, dessa outra parte, porque fica menorzinho aí é mais fácil. Porque aqui no meu balcão, né, tem um espacinho muito pequeno. Então, é bem simples. A gente vai colocar água, a quantidade e a quantidade que você achar melhor. A quantidade que a sua bonequinha for beber. Pronto. E agora, a gente vai colocar o nosso creme, né, ou condicionador, de preferência, gente, branco, né. Colocar bastante. E agora, a gente já vai bater essa parte aqui, né. Prontinho, gente. Já ficou aqui como eu queria, né, bateu todo o creme na água. E a gente coloca o creme ou condicionador aqui, pra ficar com a espuminha, igual fica na vitamina. E agora, é só colocar o nosso corante. E se você estiver colocando vermelho, gente, coloca bem pouquinho, tá, pra ficar rosinha e não ficar tudo vermelho. Porque a vitamina de morango é rosa. Pra pegar, eu vou estar usando essa colherzinha, que ela tá até suja de tinta, que eu uso ela pra pegar a tinta corante. Como esse corante aqui é em pó, né, a gente precisa dela. Ai, gente, eu só vou abrir aqui, porque é horrível abrir esse potinho. Gente, eu coloquei bem pouquinho aqui na colher, mal dá pra ver, mas é porque esse corante vermelho é muito forte. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, eu vou colocar aqui. Se precisar de mais, eu coloco. Mas agora, a gente vai bater só pra ver como que ficou a cor. Então, vamos liar aqui de novo. Prontinho, gente. Tá pronta aqui. A nossa vitamina, eu acho que ela ficou até vermelha demais, porque eu precisei colocar mais corante. Mas não tem problema. Então, agora, eu tenho que colocar no copinho pra Chloe, né. E esse que é o copinho dela, é super fofinho, olha, ele é da Hello Kitty. Olha que gracinha a Hello Kitty no guarda-chuva. Então, eu vou colocar aqui pra Chloe e também tem que separar uma coisinha pra ela comer. Eu gosto sempre, gente, quando ela vai comer, né, de pegar uma besteirinha e uma frutinha também. Então, eu já escolho com vocês. Deixa eu colocar aqui a vitamina no copinho, né. E, gente, olha como essa vitamina fica legal. Parece bastante com a de verdade, né, a textura dela. Por conta do creme, né, que fica com essa espuma. Então, agora que eu já coloquei, vou fechar aqui. E tá pronta a nossa vitamina. Eu amo fazer vitamina assim. Aí vocês podem fazer a vitamina do que vocês quiserem. De banana, de abacate, do que você quiser. Então, eu vou deixar aqui de lado. E agora, vamos escolher alguma coisa pra Chloe comer. Deixa eu ver aqui no armário o que que tem. Normalmente, nesse armário aqui, ficam as coisinhas pra café da manhã. Então, a gente pode fazer aqui cereal. Mas não precisa, né, porque eu já fiz a vitamina. Normalmente, coloca no leite. Então, acho que não vai ficar muito legal, né. Tem bolachinha aqui, tem donuts. E ali no fundo tem cookie. Eu acho que hoje a Chloe vai comer cookie, que eu sei que ela gosta. Vou mostrar aqui melhorzinho pra vocês. Só deixa eu fechar o armário. Ó, esse cookie aqui, ele é todo chocolate. Tanto a massa, como as gotinhas, né. Peguei aqui um pratinho. E eu esqueci de comentar com vocês, né. Mas hoje, a Chloe não vai ter aula. Porque é feriado, né. De dia 7 de setembro. Então, não vai ter a aulinha na creche dela. E nem amanhã também, né. Já vai emendar com a sexta-feira. Então, ó, ela vai ficar 4 dias aqui em casa. Porque também tem um fim de semana, né, gente. Mas enfim, coloquei aqui 2 cookies pra ela. E agora eu tenho que pegar alguma frutinha. Deixa eu ver aqui. Hoje, eu acho que eu vou pegar uma bananinha pra ela. Porque ela adora banana. Então, deixa eu pegar uma bananinha aqui. Peguei uma banana. Então, eu acho que eu só vou picar ela pra ficar mais fácil da Chloe comer. Gente, eu decidi que eu não vou cortar, não, a banana. E agora já tá pronto, né. O café da manhã da Chloe. Então, tem aqui vitamina de morango, banana e 2 cookies também. Então, agora eu vou levar lá pra ela que tá assistindo moranguinho. Eu já desliguei aqui o desenho da Chloe. E eu trouxe aqui pra ela o café da manhã. Então, Chloe, vamos se ajeitar aí, né. Que você não pode comer deitada. Tem perigo de você se enragar. Então, vamos se ajeitar. Prontinho. Eu tô usando aqui, gente, o polvinho dela como uma mesinha, né. Mas tudo bem. Então, Chloe. Vamos colocar o babadeiro, que eu já tava esquecendo. Gente, o babadeiro dela é super bonitinho. Da Minnie. Vamos tirar a chupetinha. E agora, vamos comer. Vamos beber um golinho da vitamina de morango. Nossa, mamãe, tá uma delícia. Que bom que você gostou da vitamina, Chloe. Vamos comer também um pouquinho da banana. Agora, que a Chloe já tomou todo o café da manhã dela. A gente vai trocar essa roupinha, né, Chloe? Porque ela ainda tá de pijaminha. Então, eu vou colocar uma roupinha super fofinha nela. Eu vou mostrar pra vocês, gente. A roupa que eu separei, né. Essa é a roupinha que eu separei pra Chloe. É esse bodezinho aqui, super lindinho. Ele é cinza e tem várias flores. Com esse shortinho aqui, que imita um short jeans, tá, gente? Ele não é jeans, só imita mesmo. É bem fofinho. No pezinho, eu vou colocar essas pantufinhas aqui. Da Hello Kitty. E no cabelinho dela, eu vou colocar essa faixa aqui azul. Que combina com o short. Que tem vários pompõezinhos aqui, coloridinhos. Que combina com as flores. E as coisinhas de higiene eu também separei. Então, tá aqui lenço umedecido. A fraldinha. Esse sprayzinho aqui que eu faço, né, gente? Pra passar no cabelinho das bebês. Eu já ensinei a fazer no meu TikTok. E também tá aqui a escovinha de cabelo. E eu tava esquecendo de mostrar, mas eu também peguei a pomadinha. Então, agora, vamos trocar essa neném. Você gostou da roupinha que eu vou colocar em você, Chloe? Eu amei, mamãe. É muito linda. Eu já troquei a Chloe. Agora ela tá aqui brincando um pouquinho no tapete. E olha como ela ficou super linda com a roupinha. Mas, enfim, gente. Agora ela vai ficar brincando. Até da hora do almocinho. E olha como aqui tá com bastante brinquedo. Aqui do lado tem a instrução aqui que ela adora. Tem Barbie. Mordedorzinho, né? Tem mais bonequinha. Tem pônei. Tem esse cachorrinho também. Tem um monte de brinquedo. E eu vou aproveitar e vou ficar aqui brincando com ela um pouquinho também. Bom, gente. Eu já vou finalizando o vídeo por aqui. Então, foi essa a rotina da manhã da Chloe, né? E também eu ensinando a fazer a vitamina pra bonecas. Vitamina de morango, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já vai deixando o seu like, que me ajuda bastante. Se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações, pra sempre que eu postar um vídeo aparecer aí pra vocês. Me sigam no meu Instagram, que o nome vai tá aí na tela. O link tá aqui na descrição do vídeo. E me sigam também nas minhas duas contas do TikTok. Uma, eu gravo vídeo de comidinhas de papel, que eu sei que vocês amam. E a outra, eu gravo vídeo de rotininha das beijas. Mas esse foi o vídeo. Super beijo e tchau!